Olá meus amados, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia desta nossa caminhada com Maria Nestes nove meses, hoje é dia 17 de julho, iniciemos esta oração com muita fé e devoção no coração Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Mas ela respondeu É verdade, Senhor Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos Marcos 7, 28 Para nossa surpresa, apareceu no quintal da casa de Zacarias um cachorrinho Perguntamos para os vizinhos se pertencia a algum deles Porém, ninguém sabia informar sobre o bichinho Ele estava bastante fraco, com sede e fome Cuidamos do animal Passamos quase todo dia em função dele É um cachorro pequeno, preto e branco, peludo Estava um pouco sujo, é verdade Mas José se encarregou De dar um bom banho nele Zacarias até pensou em ficar com ele Porém, no final do dia Um menino de um povoado vizinho chegou Alegando que o cachorro era dele Com tudo isso, passamos um dia bem diferente hoje Reflexão Um animal pode trazer alegria a uma casa Mas não deve ser a alegria da casa Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional por mim Por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada grávida Eu te peço a graça Faça agora o seu pedido Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.